Desenhei teu nome numa folha em branco E em torno dele fiz um coração Que parece pulsar em cada segundo Se transformando numa bela canção Quando chega em casa liga a TV Para assistir a menina e o porquinho Gosta de boneca e ir à escola E todo dia quer ir ao parquinho Menina, nós te amamos Logo você vai melhorar Menina, nós te amamos Joyce, você vai se curar Uh, Joyce, você vai melhorar Uh, Joyce, você vai melhorar Desenhei teu nome numa folha em branco E em torno dele fiz um coração Que parece pulsar em cada segundo Se transformando numa bela canção Quando chega em casa liga a TV Para assistir a menina e o porquinho Gosta de boneca e ir à escola E todo dia quer ir ao parquinho Menina, nós te amamos Menina, nós te amamos Logo você vai melhorar Menina, nós te amamos Joyce, você vai se curar Uh, Joyce, você vai melhorar Uh, Joyce, você vai melhorar Uh, Joyce, você vai melhorar Uh, Joyce, você vai melhorar